No livro de João 15, no versículo 5, Jesus declara o seguinte Eu sou a videira verdadeira e vós a vara Que está em mim e eu nele, este dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer Neste versículo, Jesus apresenta uma importância crucial de uma conexão contínua com Ele Ou seja, quando estamos conectados com Jesus, nos damos bons frutos E esses frutos devem ser sempre visíveis para servir de testemunho que tivemos encontro com Jesus Ou seja, o que estamos em Jesus E fruto desses frutos, as pessoas devem se aproximar a Jesus e também a nós Então, meu querido amado, vamos nos concentrar naquilo que são as promessas de Jesus E viver os bons frutos que Ele nos dá nesta conexão contínua com Ele Então, que Deus abençoe grandemente você Levemos a sério e a peito as declarações de Jesus Pois tudo está escrito e declarado na Santa Palavra de Deus Pois ela é a videira verdadeira Se existe a videira verdadeira, é claro que também existe uma videira falsa E será? Estamos juntos, Deus te abençoe grandemente Um abraço